Eu quero contar pra vocês uma história pequenininha um dia o ferro estava jactanciando dizendo, ninguém pode comigo, eu sou o ferro eu rompo pedras eu sou forte, resistente e o fogo foi lá e derreteu o ferro e o fogo falou, ferro você não vale nada eu derreto você e o fogo disse, eu a que mando na história eu sou o fogo e o fogo disse, ninguém pode comigo, eu sou o informador e a água foi apagou o fogo e a água disse, fogo você não vale nada eu sou a água e eu acabo com o fogo e a água disse, ninguém pode comigo o sol ouviu lá de cima e disse eu vou secar você e aí começou a morrer vaca no nordeste o sol está judiando o nordeste e o sol secou os rios e o sol acabou para a água e o sol gritou dizendo eu sou o sol ninguém pode comigo e a nuvem chegou e entrou na frente do sol e falou, brilha brilha eu sou a nuvem e se eu quiser você não brilha eu sou mais do que você olha só aí eu aqui passa por mim passa eu sou a nuvem e logo de repente o vento empurrou ela empurrou ela e vai saindo aí vai devagar vai saindo aí nuvem eu sou o vento e o vento gritou eu sou mais forte que a nuvem ninguém pode comigo eu sou eu sou o vento e as rochas cercaram o vento no mar e falou vem vento vem vento e o vento ficou e subia para cima e a rocha deu uma gagarada e disse você não vale nada vento você pode virar navio virar árvore mas você não pode comigo eu sou a pedra eu sou a rocha e a rocha gritou quem pode comigo veio o homem com seu dinamite fez da pedra farinha fez da pedra brita fez da pedra aranha e o homem disse eu sou o homem eu faço computador eu faço navios eu posso fazer a internet funcionar é eu sou o homem e a morte veio e puf acabou com o homem e a morte disse eu sou a morte quem é que pode comigo eu mato reis eu mato governadores eu mato prefeito eu sou a morte e Jesus aparece e disse eu sou Jesus aleluia 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 eu sou Jesus